Oi, tudo bem? Meu nome é Canela, vocês viram mais um vídeo aqui e hoje a gente vai desenhar o H1CAT3, que é, sei lá, a gente vai desenhar esse mano aí. Se não, não tem nada pra falar, então fica o Satami Labs aí de eu desenhando um enquete e é isso, falou. E até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal.